A fúria do bolsonarismo desconhece todo e qualquer senso de oportunidade. A senhora Joyce Asselman, líder do governo, jogou o seu peso nas redes sociais para atacar um partido que, ao longo do tempo, tem se alinhado à direita, o PPS. Não satisfeita, espalhou a metralha para o grupo Renova BR, patrocinado pelo apresentador Luciano Huck. Estão, disse ela, inscritos no Fórum de São Paulo, na visão deles a meca comunista. Levou o troco de Daniel Coelho, líder do partido e deputado federal por Pernambuco. Estou sem acreditar que tenha tratado com tom de ironia um partido que trata de forma responsável os assuntos do país, sem pedir nada em troca, sem tomar lá cá, que faz mais defesa da necessidade da reforma do que os deputados do seu PSL. É esta senhora que vai pacificar a relação do governo com a Câmara.